Música Nara Leão Para falar de Nara, eu tenho que falar de duas Naras Uma é a nossa musa, a musa do movimento moderno que se chama Barça Nova E que ela foi uma das maiores figuras e continua a ser até hoje A segunda Nara é a amiga Nara É uma criatura doce, uma criatura maravilhosa Que eu tenho o maior respeito E nós nos conhecemos há tanto tempo E temos tanta coisa em comum, fizemos tanta coisa juntas Eu tive o prazer e a honra de fazer o primeiro disco de Nara De modo que Nara, a musa e a amiga Roberto Menescal, o compositor, o músico, o amigo Tivemos aventuras desde que, aventuras musicais Desde que começamos no movimento de Barça Nova Mais ou menos em 1956 Menescal já Começava a compor E o seu violão Cada vez melhorando mais E Hoje, Roberto Menescal É um mito, né Da Barça Nova É um mito da música popular brasileira Suas composições E quanta coisa nós fizemos juntos Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha O ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata ou jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a gota De ovário Numa pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma lágrima de amor Minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Fale embaixo por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Quando eu vou cantar, você não deixa E sempre vem a mesma queixa Diz que eu desafino, que eu não sei cantar Você é tão bonita, mas sua beleza também pode se acabar Se você disser que eu desafino, saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilégia, Deus tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus pediu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antilusical E ao mesmo mentindo devo argumentar Que isso é vossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer assim É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha rola e flex Deveu-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal É que no peito desafinados No fundo do peito bate calado É que no peito desafinados também bate um coração Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal É que no peito desafinados No fundo do peito bate calado É que no peito desafinados também bate um coração Vai minha tristeza E diz a ela que sem ela não pode ser Diz de uma peça Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade E a realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza e a melancolia Que não sai Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Pois há menos peixinhos Ao tratar do mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Quebra a capa Esse negócio De você Viver sem mim Chega de saudade Que a realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza e a melancolia Que não sai De mim Não sai De mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Ao tratar do mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Hão de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Quebra a capa Esse negócio De você Viver sem mim Não quero mais Esse negócio De você Viver assim Você tem Esse negócio De você Longe de mim Nós vamos fazer agora Uma música Do Carlinhos Lira Com a letra Da Dolores Duran Uma letra Na qual ela fala Das várias maneiras De amar Ou de algumas Várias maneiras De amar Tem gente que ama Que vive bicando E depois que briga Acaba voltando Tem gente que canta Porque está amando Quem não tem amor Leva a vida esperando Os amam pra frente e nunca se esquecem Mas são tão pouquinhos que nem aparecem Tem os que são fracos e tão pra beber Outros fazem samba e adoram sofrer Tem apaixonado que faz serenata Tem amor de raça e amor vira lata Amor com champanhe, amor com pachaça Amor nos iates, nos bancos de praça Tem homem que briga pela bem amada Tem mulher maluca que atura a bancada Tem quem ama tanto que até enlouquece Tem quem vê a vida porque não merece Amores à vista, amores ao prazo Amor sentimento que só cria casa Tem gente que jura que não volta mais Mas jura sabendo que não é capaz Tem gente que escreve até poesia E rima saudade com hipocrisia Tem assunto a peça pra gente falar Mas não me interessa o meu nome Tem apaixonado que faz serenata Tem amor de raça e amor vira lata Amor com champanhe, amor com pachaça Amor nos iates, nos bancos de praça Tem homem que briga pela bem amada Tem mulher maluca que atura a bancada Tem quem ama tanto que até enlouquece Tem quem vê a vida porque não merece Amores à vista, amores ao prazo Amor ciumento que só cria casa Tem gente que jura que não volta mais Mas jura sabendo que não é capaz Tem gente que escreve até poesia E rima saudade com hipocrisia Tem assunto a peça pra gente falar Mas não me interessa o meu nome Temos que falar um pouco de bossa nova Bossa nova é um negócio que até hoje ninguém sabe bem o que é É como quando perguntaram ao Louis Armstrong O que é que era jazz E ele disse, se você pergunta É porque você nunca vai saber o que é É mais ou menos parecido com isso Bossa nova foi um nome que deram a um movimento Que talvez nem tenha sido um movimento Tinha sido uma continuação de vários movimentos Que existiam muito antes Esses 30 anos de bossa nova Na verdade são 30 anos de música Da classe média para a classe média É isso que eu vejo A minha opinião é essa Porque a bossa nova nasceu exatamente uma necessidade de nós Compositores, artistas, cantores, letristas, enfim De fazer uma música Porque a gente sabia que tinha jazz nos Estados Unidos O jazz era a música típica da classe média americana E a nossa música aqui A gente ouvia naquela época O que a gente ouvia? A gente ouvia Já se ouvia cartola Já se ouvia, entende? Esse negócio todo Já tinha a música do Orlando Silva Do Francisco Da velha guarda Da, né? Do Silvio Caldas Mas, ainda assim Esse era um tipo de música De raízes populares Como Nelson Cavarquim Como Zé Kett Como tudo mais Mas a música da classe média Não estava definida E posições políticas E filosóficas à parte Faltava a música da classe média brasileira E acho que nós demos conta desse recado Dia de luz Festa de sol E o barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão O amor se faz Com um barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção Vai saindo desse mar E o sol Beijo ao barco E luz Dias tão azuis Volta do mar Desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul Ilhas do sul E o barquinho Coração deslizando Na canção Tudo isso é paz Tudo isso traz Uma calma de verão E então O barquinho E o barquinho E o barquinho A portinha Céu E o barquinho 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 FALTA DO MAR 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 FALTA DO MAR